A feira realizada pelo MST, na capital paulista, teve mais relação com o governo Lula do que a participação dos ministros e do vice-presidente Geraldo Alckmin. De acordo com informações divulgadas pelo site da revista Veja, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, refaçou quase 1 milhão e 300 mil reais para a realização do evento. O órgão do governo federal é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Silvio, agora a gente já sabe quem bancou a tal feira. Agora a gente já sabe, evidente. É a primeira nota fiscal que deixa muito claro que o governo financia o MST. Essa CPI que vai funcionar na Câmara dos Deputados, com comando, relatoria e presidência, nas mãos da oposição ao governo Lula, ela tem potencial para chegar ao seu término e jogar a luz de uma vez por todas na farsa que é o MST como movimento. E aqui eu não me refiro às pessoas, porque muita gente olha para aquelas fotos, os vídeos das reuniões do MST e diz assim, olha, olha esse pessoal, veja bem, são pessoas muitas vezes pobres, a maioria é pobre, pessoa do campo, pessoas que muitas vezes não têm ali um grau de instrução, mas que são instrumentalizadas e servem de massa de manobra política, em busca do sonho de ter um pedaço de terra, por um movimento que não tem CNPJ, um movimento que só existe por causa do Lula. O MST não existiria sem o PT. O MST já fez 56 invasões de terra em menos de cinco meses. Durante todo o mandato do presidente Jair Bolsonaro, foram 24 invasões. Por quê? Porque é um governo que estimula e que, ao chegar ao poder desta vez, o Lula trouxe o MST para dentro do governo. Levou o João Pedro Stedley na sua imensa comitiva para a China. E quem pagou pelo passeio do Stedley à China fomos nós, pagadores de impostos. O que o Stedley foi fazer na China e em solo chinês lançou ameaças contra o Brasil, de que propriedades privadas, que tem cerca, e a cerca está lá, segundo a Constituição, para ser respeitada, o direito de propriedade é um direito legítimo, de que essas cercas seriam derrubadas, de que essas propriedades seriam invadidas. Digo mais, hoje, 19 superintendências do INCRA são comandadas pelo MST. Foram trocadas porque o MST quer comandar a titulação da terra lá na ponta, lá nos estados. E aí o governo vai, se nega a ir, por exemplo, a AgriShow, naquele discurso do Lula, desconvidaram o meu ministro, que é uma fake news, diz que o agro é fascista, que o agronegócio brasileiro é fascista, e financia uma feira, 1 milhão e 700, uma feira onde teve uma encenação, um teatrinho de bolsonaristas golpistas presos. E foram lá seis ministros do Lula, entre eles o ministro da Fazenda, que passou o papelão ali, nós mostramos aqui aquele cartaz com o cara de ator mexicano, de quinta categoria, fazendo propaganda de fubá de milho do MST. Então, é importante jogar luz sobre a farsa que é o movimento do MST. É um movimento de manobra político, e quem paga somos nós, pagadores de impostos, brasileiros. É isso que a CPI pode deixar claro. Essa é a finalidade. Eu espero de verdade que ela cumpra o objetivo dessa vez. E você que está nos acompanhando, deixe seu like, faça seu comentário lá, e faça inscrição em nosso canal. Isso é muito importante para o Oeste. Ana, agora a sua opinião sobre a CPI do MST que acaba de ser instalada. Olha, Cris, acho que os meus colegas já comentaram de maneira brilhante. O único ponto que eu trago aqui é que ainda bem o deputado Ricardo Salles estará à frente dessa CPI. Aí acho que podemos esperar uma CPI séria. O Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente no governo do presidente Bolsonaro, mais um perseguido também ali, narrativas e narrativas e falácias todos os dias sobre a Amazônia estar queimando, o pulmão do mundo. Até falaram que a Amazônia era o pulmão do mundo. Faltaram a aula da quinta série de que o pulmão do mundo, na verdade, são os oceanos. Mas o deputado Ricardo Salles conhece muito bem esse Brasil. Esse Brasil rural, que é sério, que quer trabalhar, que quer produzir, que quer fazer parte do progresso no país e que muitas vezes é vilipendiado e desprotegido contra esses terroristas do MST. Então eu acho que nós podemos esperar uma CPI séria porque o deputado Ricardo Salles com certeza vai colocar muito do seu conhecimento aos olhos do público. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Hora para nobres da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. Hora para nobres da Vitae Gold tem um diferencial. Ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo. Então, além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Hora para nobres Vitae Gold concentrado. Comprou o Hora para nobres? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então, aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Hora para nobres da Vitae Gold.